Música Cerca de mil pessoas carentes de Porto Alegre e demais municípios da região metropolitana receberam certificados de oficinas que ensinam a aproveitar melhor os alimentos. As aulas ministradas em um ônibus escola integram o programa Prato para Todos da SEASA, que busca combater o desperdício. A entrega dos diplomas foi feita pelo governador José Ivo Sartori e pela secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, no Palácio Piratini. Alimenta 51 mil pessoas abaixo da linha de pobreza em Porto Alegre, algumas entidades da grande Porto Alegre, e já credenciou 2.500 pessoas no aproveitamento integral dos alimentos, o combate ao desperdício. Os beneficiados fazem parte de 60 entidades sociais cadastradas no programa, como creches, instituições filantrópicas e asilos. É um programa que vem assistindo a instituição de uma forma, eu diria até que é um braço direito da ONG, porque é o que nos acessora na alimentação diária das crianças. A estimativa é de que no Brasil, mais de 30% do alimento produzido é desperdiçado. Nós, com a nossa equipe, procurando colocar a casa em ordem, guardar um dinheirinho para que amanhã a gente tenha mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura e para o desenvolvimento social ou para as políticas sociais, especialmente para as pessoas que mais precisam. Obrigado.